Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Treino Literário e hoje eu vim falar pra vocês o que eu achei do livro Corte de Chamas Prateadas da Sara de Irmessa. Bom, esse livro é o quinto livro da série, contando com o spin-off Corte de Gelas e Estrelas, que está bem aqui do ladinho, tá? Então, esse livro aqui, ele é uma nova fantasia, uma nova aventura, contém da protagonista a Nesta, tá? Que é uma das irmãs aí da Furry. Lembrando que esse vídeo vai conter spoiler dos outros livros, então se você ainda não leu Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neve e Fúria, Corte de Ades e Ruínas e Corte de Gelas e Estrelas, eu sugiro que você pause esse vídeo e volte depois, porque com certeza vai ter spoiler dos outros livros. Então vamos lá, dito aí o aviso, tá? Pra ninguém dizer que eu não avisei. Vamos lá pra história então. Então essa história, ela começa com a Nesta, que ela tá extremamente descontrolada na vida dela, principalmente depois da guerra. Ela não conseguiu lidar muito bem com a situação de ter sido transformada em Féric, muito menos com a morte do pai. Então a gente tem um cenário de luto, aqui muito forte, e um cenário de uma personagem completamente perdida, né? Que acabou aí achando uma solução aí simples, se afundar na bebedeira e numa vida aí promíscua aí durante o livro. Só que isso tem um impacto na corte, né? Então tanto o Rises quanto a Firm, eles estão ficando mal falados aí na corte noturna por causa das atitudes da Nesta. Então como ela age sem pensar muito nas consequências, né? Age muito por impulso, não tá muito aí pro que isso vai repercutir na família dela. Então isso tá trazendo uma imagem muito negativa, né? Então o que que eles pensam fazer? Eles querem ajudar a Nesta a se reerguer, a se reencontrar, e principalmente a parada da vexame na corte. Então eles meio que obrigam a Nesta a ir pra Casa do Vento junto com o Cássio e com a Ziel, pra que ela possa descarregar essa raiva dela num treino de batalha. Que ao ver, ao modo deles verem isso, é uma forma de trazer a Nesta de volta, de ajudá-la. É claro que sendo Nesta, sendo a Nesta, ela não aceita isso muito bem. Então ela vai pra Casa do Vento porque ou ela vai pra Casa do Vento ou ela é jogada no reino humano. Então ela sendo uma veérica no reino humano, ela estaria perdida de qualquer forma. Como ela não tem muita opção, ela aceita ir pra Casa do Vento com o Cássio pra poder treinar. Só que ela não quer treinar não, né? Ela fica dando várias e várias desculpas pra você descer pra Casa do Vento, tem 10 mil degraus. Então se ela quiser ir embora, ela pode descer ali os 10 mil degraus e já é. Claro que ela não consegue porque ela não tem um preparo físico de um guerreiro. E ela também tá toda enfiada no luto ali, tá toda quebrada por dentro. Então tudo isso acaba impactando nesse momento da Nesta acabar ficando na Casa do Vento. E aí, gente, ela começa a treinar com o Cássio depois de muitas insistências, tá? Ele faz um acordo com ela. E se você já leu os outros livros, eu espero que sim, você vai mais pra lembrar que quando a gente faz um acordo com o Feéricos, esses acordos aí podem ser perigosos. Mas mesmo assim, ela acaba fazendo um acordo com o Cássio, que é de treinar com ele por uma hora, em troca de um favor que ela vai pedir em algum momento. A Nesta, sendo a Nesta, é claro que ela vai cobrar esse favor em um momento bem determinado, bem pontual da história, tá? Além disso, ela tem uma tarefa que é trabalhar na biblioteca junto com as sacerdotisas. E ali ela acaba conhecendo uma menina, né, que é uma sacerdotisa que também tem um background super complicado por trás, que é ruim. E as duas acabam ficando amigas, de uma certa forma, né, acabam trocando algumas experiências. E a gente vai também descobrindo novos personagens. Além desse pano de fundo que é todo esse drama da vida da Nesta, a gente tem a ameaça de uma nova guerra. Porque agora a muralha já não existe mais. A gente tem aqui a rainha, principalmente a Briane, que ela acabou ficando velha depois que ela entrou no caldeirão. Então ela quer a juventude dela de volta. Então tem tudo isso acontecendo aí, nesse cenário de fundo aí, de cortes de chamas trateadas. Então a gente não sabe muito bem também como é o poder da Nesta, porque a gente sabe que quando ela foi transformada em feérica, ela pegou alguma coisa do caldeirão, pegou alguma coisa a mais do caldeirão, mas a gente não sabe exatamente o que ela pegou do caldeirão, o que ela roubou do caldeirão. Então tem tudo isso acontecendo aqui. Gente, as 300 páginas iniciais não acontecem nada de, assim, de grande importância. Eu amo a narrativa da Sarah James, então pra mim não foi nenhum problema, principalmente porque ela retorna algumas coisas que aconteceram nos outros livros. Isso pode ser irritante pra alguém que leu os livros agora, recentemente. Eu li faz um tempo os livros. Então pra mim, essa recapitulação dos livros aí foi muito boa. me ajudou a lembrar de alguns pontos que eu tinha esquecido da leitura. Então eu gostei bastante dessa retrospectiva das 300 páginas. As coisas começam realmente a se desenrolar lá pela página 400 e na página 500, exatamente na página 500, um pouquinho antes da 500, a gente finalmente consegue entender a Nesta. E esse ponto que teve no livro, pra mim foi muito importante. Porque, assim, a gente julga muito a Nesta. Eu julguei muito a Nesta nos outros livros. achava ela uma pessoa extremamente ingrata, amarga com a vida, muitas vezes uma rebelde sem causa. Mas aqui a gente consegue entender, pelo ponto de vista da Nesta, as dores que ela tem, as dores que ela carrega da vida dela, desde que uma mulher humana. Então a gente tem muitas coisas aqui que aconteceram nos outros livros, umas migalhas que a autora espalhou nos outros livros, que aqui começam a fazer sentido. Então, pra mim, esse livro foi essencial. Essa edição que eu tô segurando, ela tem dois pontos extras, que é uma edição de colecionador. Eu comprei no Prime Day da Amazon, na pré-venda da Amazon. Mas eu não sei até quando vai durar essa edição. Então, a história original tem 700 páginas. E tem mais umas 20 páginas aí, de 20, 30 páginas de conto S, tá, gente? Então, o primeiro conto é da Furry e o segundo é do Asriel. Que também é um personagem aí que tem muitas camadas, tem muita história pra contar. E eu tô torcendo pra que o próximo livro seja do Asriel. Porque eu acho que ele é um personagem que passou por muitas coisas. Tem algumas coisas que ele deixa solto, deixa umas migalhinhas soltas aí pro próximo livro. Mas que dá aquela vontade de você querer saber o que vai acontecer. Então, o meu veredito desse livro aqui é que é um livro extremamente essencial pros fãs de Akotar. Eu acho que ele é um livro que vai dar uma possibilidade imensa aí pra novos livros. Principalmente com a conclusão da MESTA, né? Algumas coisas que vão acontecendo no final do livro aí. Dá margens pra novos livros, novas criações. Então, vamos aguardar aí, né? Os próximos livros aqui de Akotar. Eu acho que é um livro que ele, além de ter toda a questão da fantasia, né? Não é um livro só de divertimento. Ele fala sobre problemas muito sérios, né? Sobre depressão, fala sobre luto. Fala principalmente sobre relações de traumas, né? Muitos dos personagens que estão aqui retratados tiveram traumas anteriores. Então, a gente tem a Gwyn, que ela tem um trauma imenso, que aconteceu com o ano passado. A gente tem o As, que não fica muito claro qual é o trauma dele. Por isso que eu acho que, talvez, nos próximos livros a gente consiga ter uma abordagem melhor do As. É claro. E da MESTA. Tem coisas que aconteceram com ela nos outros livros que meio que passou batida, né? A gente não prestou muita atenção aonde que a autora queria chegar com aquilo. E aqui, finalmente, essas migalhas, elas se unem e acabam fazendo sentido. Então, sim, gente. Esse é um livro que eu acho extremamente essencial pra quem é fã de Akotar, tá? Pra gente poder entender, principalmente a MESTA, que é uma personagem extremamente complexa. Então, eu gostei bastante da leitura. A leitura, ela é bem tranquila. Ela é bem fluida. Só coloco o aviso aqui, se você é menor de 18 anos, esse livro não é pra você. Tem muitas cenas hot entre ela e o Cassian. Então, eu acho que a editora pontuou bem a censura de 18 anos. Então, se você faz parte da galerinha mais nova que me acompanha, aguarde um pouquinho pra ler esse livro. Porque ele ainda não é feito pra você, tá? Então, tirando isso, gente. É um livro maravilhoso, tá? Eu amei essas páginas. Eu lia com medo de acabar a página. Porque é uma história que eu gosto muito. É uma história de fantasia que realmente conseguiu me envolver. Eu não sou amante de fantasia. Não é o meu gênero favorito. O meu gênero favorito é suspense. Mas a história de MESTA ganhou um lugar na minha prateleira e um lugar aqui no meu coração. Porque ela desenvolveu uma fantasia tão bem feita. Que eu gosto muito do jeito que ela desenvolveu essa história. Do jeito que ela desenvolveu esses personagens. E faz você querer acompanhar o dia a dia deles. Então, por isso que eu digo que as 300 páginas iniciais. Embora não tenha um grande caos acontecendo aqui no livro. Elas são interessantes. A gente consegue desmembrar um pouquinho dos personagens. Então, pra mim, foi uma leitura e cinco estrelas. Uma leitura que vale a pena ser lida. Se você ainda não leu e quer ler, leia. Vou deixar meu link aqui embaixo da Amazon. Lembrando que se você comprar qualquer produto na Amazon. Utilizando o link do canal. Uma porcentagem vem pra mim como comissão. Você não paga nada mais por isso. Então, se puder me apoiar. Eu agradeço bastante. E principalmente comprar esse livro aqui pelo link também. Que é uma leitura que, com certeza, vai ser essencial pra você. Vai te completar. E eu acho que é, assim... Os temas que abordou aqui, gente, são temas muito reais. Até a autora, ela coloca numa nota final. Eu fiz questão de ler a nota da autora. Que ela fala que ela se viu na Nesta muitas vezes. Então, ela sofreu muitas coisas que a Nesta passou. Então, é como se a autora tivesse se espelhado na personagem. Então, é bem profundo, tá, gente? Por mais que a gente tenha julgado a Nesta. Eu mesma era uma das pessoas que sempre detestou a Nesta em todos os livros. Porque ela realmente é uma personagem muito amargurada. Muito lancorosa. Muito vingativa. Mas é que nesse livro a gente tem a explicação do porquê que ela é assim. Então, vale muito, muito, muito a pena ler esse livro. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, já sabe. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E compartilhe em todas as suas redes sociais. Porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Um super beijo. E até o próximo vídeo.